E aí pessoal aqui, quem fala é o Wesley do canal Reis da Bolações aqui para mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu vim aqui para fazer, eu acho que, pera aí É o quarto episódio da série Vexames de Brasileiros na Libertadores É o quarto vídeo que eu já estou gravando nesse dia aqui Hoje é dia 31, é o quarto vídeo que eu já estou gravando nessa série, mano Para postar de pouco em pouco ainda Atlético Mineiro jogou essa Libertadores em 1972 E vamos lá Vencedor do primeiro campeonato brasileiro em 1971 O Atlético Mineiro fez seu debut em Libertadores no ano seguinte Foi para esquecer um desempenho recheado de empates e nenhuma vitória em seis partidas Então ele conseguiu seis pontos, né? Que tudo empatou Um dos confrontos contra o Olímpia teve que ser interrompido antes da hora Porque o Galo perdeu cinco jogadores Então foi por W.O., né? Ficando com um número abaixo do permitido É claro, né? Então o Atlético fez todos os jogos Fez lá Não perdeu nenhum Mas empatou Seis pontos Os outros adversários ultrapassaram o Atlético E ele acabou ficando para trás Não se classificando Fazendo uma das piores campanhas dele na Libertadores Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí para eu continuar mais com mais vídeos dessa série aqui Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo E comente mais séries para eu me fazer aqui no canal Que na hora que acabar esse aqui Eu posso usar a sua sugestão Para fazer mais uma série aqui no canal Então até o próximo vídeo E... Falou! Falou!